Na cidade de Caratinga, uma dupla foi presa com entorpecentes e pássaros da fauna silvestre durante uma ação da Polícia Militar no bairro Zacarias. Entre os materiais recolhidos durante as buscas, uma barra de aproximadamente 1 kg de cocaína foi apreendida na cozinha. Olha, o Sargento Júnior Cota participou da ação e contou detalhes pra gente, ele vai falar aí, ó. Dando continuidade às ações de prevenção e repressão qualificada, deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão que culminou com a prisão de dois indivíduos autores de crime em tese de tráfico ilícito de drogas e apreensão de uma barra de substância semelhante à cocaína, além de pássaros da fauna silvestre nativa e um veículo em tese utilizado também para cometimento desse crime. Essa intervenção da Polícia Militar iniciou-se após a denúncia de você, cidadão de bem, e com esse resultado positivo, a Polícia Militar espera que o cidadão de bem da nossa comunidade continue compartilhando com a Polícia Militar essas informações por meio do 181 e do 190. E a gente sempre mostra aqui o 181, coloca o curiol pra cantar, mas o nosso curiol é registrado, tem anilho e tudo, fica mexendo com o pássaro que não tem registro, é. Fala! Fala! Tchau.